Nosso amor Pois eu estou a seu lado Já está mais que provado Que nosso amor é pra ser Amor pra sempre Eu sei que muitos querem Que nos separemos Fazem tudo pra destruir Nosso amor Não tenha medo Não ouça ninguém Pois eu estou a seu lado Já está mais que provado Que nosso amor é pra ser Amor pra sempre Pra sempre No futuro sei Quando o outono chegar Estaremos bem juntinhos Pra nossa história contar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que dessa vez é pra sempre É amor diferente Já falei Digo outra vez Não ouça ninguém Não tenha medo Não ligue meu bem Pois eu estou a seu lado Já está mais que provado Que nosso amor é pra ser Amor pra sempre Pra sempre É amor pra sempre Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Amor pra sempre 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 Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei A CIDADE NO BRASIL